Oceano não é uma fonte inesgotável de vida. A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos. Precisamos exigir uma atitude dos políticos. Entre nessa onda. Hotel Recanto da Cachoeira Localizado na cidade de Socorro, o Hotel Recanto da Cachoeira possui uma ampla infraestrutura para o seu lazer. O hotel conta com três piscinas aquecidas, uma hidro e todas abastecidas com água mineral, onde todos os hóspedes podem desfrutar deste complexo de água climatizada. São 480 metros de água límpida e transparente, abrangendo todo um cenário entre o Rio do Peixe e as águas da Cachoeira. Um maravilhoso bar-piscina, salão de jogos, sala de estar com TV, sala de reuniões, quadra de tênis, playground, cavalos para passeio, um grande pesqueiro, campo de futebol, campo de futebol de areia, brinquedos a parte, passeios e tudo isso com monitoria para adultos e crianças. Com um ambiente acolhedor, oferece também um ótimo restaurante com capacidade para 300 pessoas. Possui um dos cardápios mais variados da região, servido no sistema self-service. Café da manhã, almoço e jantar com comidas caseiras típicas e todas já incluídas nas diárias. Para todo o seu conforto e segurança, cercado por uma imensa área verde, o hotel possui 49 acomodações, 4 suítes estándar, 13 apartamentos estándar com um quarto, 15 apartamentos conjugados com dois quartos, 16 chalés de madeira provençal e um casarão. Todas as acomodações possuem banheiro, televisão, telefone, ventilador de teto e frigobar. O Hotel Recanto da Cachoeira possui uma variedade de turismos como cultural, melhoridade, empresarial, receptivo, religioso, viagens de incentivo e eventos, tudo para atender todas as suas necessidades. Com sua ampla infraestrutura, o hotel possui sala de massagem, lojinha de artesanato, copinha da mamãe, um lugar especial para cuidar do seu bebê, rede de internet e wireless Wi-Fi para acessarem todas as dependências do hotel e salas para reuniões. Entre suas atividades recreativas, o Recanto da Cachoeira possui recriação para crianças e adultos. Para as crianças, há desafios, campeonatos, caça ao tesouro, recorte, colagem e atividades educativas. Para os adultos, há campeonato de bilhar, campeonato de tranca, alongamento, hidroginástica, bingos, gincanas, passeios externos e muito mais. Temos também eventos como Noites Temáticas, Italiana, Anos Dourados, Havaí, Cigana, Junina, Julina, entre muitos outros eventos. Dentre as atividades do hotel, você pode encontrar tirolesa, recriações esportivas, trekking, pesca, luau e muitas outras atrações, além da visita a um castelo medieval cravado na cachoeira, dentro da propriedade do hotel, com o famoso restaurante Península Dom Raul. O hotel é localizado junto à Serra da Mantiqueira, às margens do Rio do Peixe, possuindo um clima quente, a menos seco, com temperaturas variando no verão entre 25 e 34 graus e no inverno entre 1 e 15 graus. Venha conhecer um dos maiores paraísos de socorro. Faça já sua reserva. Hotel Recanto da Cachoeira Hotel Recanto da Cachoeira Hotel Recanto da Cachoeira Hotel Recanto da Cachoeira Hotel Recanto da Cachoeira